Olá, bem-vindos a mais um vídeo. A reforma da Previdência é um dos assuntos mais comentados na sociedade. Por isso, nesse vídeo eu trago um aplicativo que vai calcular o tempo de contribuição que falta e com quantos anos você vai se aposentar se a reforma for aprovada. Se gostar do vídeo, por favor, toque em inscrever-se aqui abaixo e ative o sininho de notificação para continuar recebendo as minhas dicas. Eu acredito que você vai gostar. Inicialmente, vou fazer o cálculo considerando um trabalhador do setor privado. Vou tocar aqui e escolher uma dessas opções. Nesse caso, a trabalhador do regime geral. Posteriormente, o sexo, vou colocar masculino, digitar uma data de nascimento, por exemplo, 12 dos 10 de 1975 e aqui por quanto tempo esse trabalhador já contribuiu. Vou considerar 10 anos. Com esse perfil nas regras atuais da Previdência, esse trabalhador teria que contribuir por mais 5 anos e ter 65 anos para receber 85% da média do salário de contribuição. Ou seja, se essa média for de R$ 2.000, ele vai receber uma aposentadoria de R$ 1.700 com 65 anos de idade. Na proposta do governo, ele terá que contribuir mais 10 anos para se aposentar com 65 anos e vai receber apenas 60% da média do salário de contribuição. Ou seja, se essa média for de R$ 2.000, ele vai receber uma aposentadoria de R$ 1.200 com 65 anos de idade. Para receber o valor integral, os R$ 2.000, nas regras atuais, ele teria que contribuir por mais 25 anos e vai se aposentar aos 68 anos de idade. Na proposta do governo, ele terá que contribuir mais 30 anos e poderá se aposentar aos 73 anos. Se ele for filiado a algum regime de Previdência Social pela regra de transição, ele também teria que contribuir por mais 25 anos e conseguiria se aposentar com 68 anos. Isso vale tanto na regra atual e na nova proposta do governo. Vamos passar para os trabalhadores do setor público. Vou selecionar servidor público do sexo masculino, que nasceu em 10 de fevereiro de 1970, que já contribuiu 18 anos e 5 meses e ingressou no serviço público no ano de 2000. Nas regras atuais, ele não precisaria contribuir para se aposentar aos 65 anos de idade e receber 71,4% do valor da aposentadoria. Traduzindo, se a aposentadoria integral fosse de 2000, ele receberia aos 65 anos de idade, sem contribuir mais um centavo, o valor de R$ 1.428. Pela nova proposta, ele terá que contribuir por mais 6 anos e 7 meses. Poderá se aposentar com 65 anos para receber 70% do valor integral, ou seja, R$ 1.400. Caso queira receber o valor integral, 2000, pela regra atual, ele teria que contribuir por mais 16 anos e 7 meses e receberia a aposentadoria aos 65 anos. Na proposta do governo, ele terá que contribuir por mais 21 anos e 7 meses e poderá se aposentar aos 70 anos de idade. Se esse servidor for filiado a algum regime de previdência social, pela regra de transição, ele precisa contribuir por mais 16 anos e 7 meses e vai receber o benefício com 65 anos. E na proposta do governo, esse tempo seria de 18 anos e 10 meses e a idade seria de 67 anos. Para ter acesso a esse aplicativo é bem fácil, você vai tocar na imagem que vai aparecer agora na tela para ser redirecionado lá para a Play Store e aí é só fazer a instalação normalmente no seu smartphone. Gostou da dica? Fique com Deus e até o próximo vídeo! Tchau!